Olá, tudo bem? Aqui é Andressa Gonçalves e hoje eu quero trazer um tema que mexe muito hoje com todos nós. Todos nós temos preocupações, estresse e como sair da preocupação? Como se tornar uma pessoa que possa viver de uma maneira mais tranquila? Como é que você pode se sentir em paz e poder realizar os teus objetivos e as tuas metas? Bom, o primeiro passo que você tem que pensar é que preocupação vem de uma mente contraída, exatamente isso. Uma mente que está estressada. Enquanto você está com a mente estressada, uma mente contraída, você não vai resolver o problema que você precisa resolver. Tudo que você precisa é se conectar com a tua consciência interior. O que é isso, Andressa? O que é se conectar com a consciência interior? Se conectar com a consciência interior é sair do modo estressado, exatamente. Você se conecta com a tua consciência interior relaxando a tua mente. Uma mente contrariada, ela não encontra a solução. Ela até acredita que encontra a solução porque essa mente está no nível do ego, de onde foi criado o problema. E a solução do problema não vem do mesmo estágio que foi criado o problema. Porque o problema provavelmente foi criado com a consciência contraída, a base de crenças e condicionamentos do teu ego. Então, não é nesse nível que você vai encontrar a solução. Só que aí, gente, tem uma coisa que você tem que perceber. Nós vivemos numa sociedade condicionada. Nós estamos num momento aí que vem informação por tudo que é lado. É televisão, as mídias sociais e muitas vezes você não se questiona o que é certo ou errado. Você só consome. Consome informação, consome informação. E a tua mente passa a criar um monte de pensamentos em cima dessa informação que você recebe. E aí, quando você recebe essa informação, você fica comparando a sua vida, com a vida de outras pessoas, com outras situações. E muito do que faz, faz basear nessas comparações. E é por isso que o problema surge a nível do ego. Por quê? Porque você fez comparações, você consumiu um monte de informação, que você não se questionou se aquela informação era verdadeira ou não. Então, pra achar a solução, você tem que ir pro seu mundo interior. É onde você vai achar a solução. Isso, entrar no mundo interior, é relaxar a mente. E relaxar a gente, e aí vem um outro conceito bem interessante, que quando se fala em relaxar, muitas vezes acredita-se que não tem que fazer nada. E não é isso. Não é que você pode estar lendo um livro, você pode estar fazendo as suas coisas com a sua mente relaxada. Então, o que eu preciso fazer pra estar com a minha mente relaxada? Eu preciso descontrair a minha mente através de uma respiração profunda, baixar as minhas ondas cerebrais, baixar os meus níveis cerebrais. Às vezes com exercício respiratório, um exercício de relaxamento, uma meditação. São tudo meios que você tem pra relaxar a mente. Aí os céticos dizem assim, não, mas eu não quero, isso aí não é pra mim, isso não funciona. E aí a pergunta fica, do jeito que você está vivendo hoje, está resolvendo a maneira como você vem agindo? Você está criando mais problemas ou você está solucionando os seus problemas? Como está a sua vida, os seus relacionamentos? Como é que você consegue se relacionar com as pessoas à sua volta, na sua intimidade? Você é uma pessoa que consegue ser um observador sem se tornar um reagente? O que é um reagente? É uma pessoa que permite que os sentidos ditem as suas sensações e suas emoções. Ela sente e ela reage. Ela não se torna um questionador, não analisa a informação. Ela apenas reage ao impulso, ao estímulo que vem de fora. E aí a solução não vem nunca. Então pra criar, pra desmanchar um problema, você tem que sair do nível do problema. Que é entrar por ter o mundo interior. Sentir as suas sensações, o teu corpo, relaxar a tua mente. E aí nesse momento, quando você faz isso, você tem um insight. Você tem uma ideia. E aí quando você coloca essa ideia em ação, você percebe que a tua vida começa a funcionar. E aí você tem outra ideia, você coloca em ação. Você tem mais uma ideia, você coloca em ação. Porque você tá saindo do quê? Do teu condicionamento, das tuas crenças, aquilo que tu acredita que é verdade. E que não é verdade. As tuas crenças, elas não são reais. E é elas que limitam o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Eu falo muito isso dentro da terapia da riqueza. Por que eu falo isso? Por que eu falo de prosperidade? O que é que você faz pra ganhar dinheiro, pra prosperar? É agindo no nível do problema? Não. Dinheiro é apenas uma energia. Na verdade é uma troca. Você troca alguma coisa. Eu tenho uma coisa pra te dar e você tem outra. E a outra que você tem é o dinheiro. Então você troca com você o meu trabalho. Você, através disso, você troca isso através do dinheiro. Mas poderia ser através de um outro trabalho. Então, você tem algo que eu queira e eu tenho algo que você queira. Por isso que dinheiro é criatividade. Por isso que dinheiro não é copiar, não é competir. Não é nada disso. Por isso que se fala, quer criar dinheiro, quer ganhar dinheiro, quer fazer dinheiro. Na verdade, poderia ser dito assim. Quer ser criativo? Seja criativo. Coloque em ação as suas ideias. Coloque em prática as ideias que você tem. E aí você começa a realmente prosperar. Só que uma mente que está contraída, que está no nível da preocupação, ela não consegue ver isso. Ela não consegue imaginar isso. Ela está presa. Presa ao medo. Presa às dificuldades que ela enxerga. E como ela está presa, ela não consegue relaxar para que ela possa achar a solução. Então, se você quer ir, se você está com algum problema, seja financeiro, seja de relacionamento, talvez com uma esposa, com um esposo, com um filho, e você não está conseguindo ter a solução para o problema, não está conseguindo ter a clareza mental para solucionar o seu problema, procure relaxar a sua mente. E relaxar não é, não vou falar de novo aqui, tá? Não é ir para frente na televisão, encher, se encher de mais informação, ver filmes, não, isso tudo é legal. Dependendo daquilo que você assiste. Mas procure fazer uma meditação, procure fazer uma meditação, procure fazer um exercício de visualização, um exercício, procure relaxar, sentar e focar apenas na tua respiração para ver como é que você sente. Treine isso, cinco minutos por dia e você já começa a sentir a diferença na tua criatividade, nos teus ensaios que tu vai ter. E você também começa a perceber quais são as crenças que te limitam, o que você tem repetido constantemente que está impedindo que você cresça, que você se desenvolva, que você obtenha aquilo que você quer. O que te impede hoje de viver uma vida de alegria, de felicidade? E aí se você disser que são os outros, talvez esteja faltando na sua vida responsabilidade, auto-responsabilidade por quem você é, pelas coisas que você tem feito. Então quando você consegue observar isso, e isso é meditando, é olhando para o seu mundo interior, você consegue observar que muito do que está acontecendo na tua vida é para te desafiar a crescer e é devido aos teus condicionamentos, você assume essa auto-responsabilidade, olha, eu sou o criador disso, eu sou o criador dessa preocupação. Então se você cria, você também pode criar uma outra realidade. Mudar essa realidade que você criou, que você está vivendo, como é que você pode? Saindo do nível do problema, relaxando a tua mente, através da meditação, como eu já falei aqui, através de exercícios respiratórios, descobrindo quais são as crenças que hoje te condicionam, através também da meditação, através de exercícios respiratórios, você consegue descobrir. Não pense que mais uma crença que você vai descobrir está dentro de um livro. Não está. Talvez o livro realmente vai te ajudar, mas ele vai te ajudar em um nível intelectual. E para mudar qualquer coisa na nossa vida, tem que sair do nível intelectual. Tem que ir para um nível do inconsciente, lá no interior mesmo. E isso você tem que relaxar a tua mente, para que você saia do teu cérebro aqui, para que você chegue realmente na sua mente e descubra qual é o condicionamento que te atrapalha. É como se você enxergasse você sendo uma outra pessoa aqui. Quando a gente vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu vejo alguém que tem um problema. Eu consigo ver o problema no outro. Eu consigo ver a dificuldade de alimentação dele. Porque eu estou fora. E é o mesmo exercício que você deve fazer com você. Olhar para você como observador. E isso a meditação faz plenamente. Você olha você de fora, para que você consiga se autoanalizar. E em mudar aquilo que você precisa mudar. Aquilo que te condiciona. Aquilo que faz você ter os mesmos resultados. Aquilo que te impede de crescer. Aquilo que te tira o sono. Aquilo que você não consegue conter, aquela compulsão. Seja por trabalho, seja por dinheiro, seja por comida. Aquele vício que você não consegue largar. Então, se você consegue observar isso, você muda. Talvez aquela irritação, aquele mau humor. Aquela insatisfação. Se você consegue observar isso de fora. Aonde foi que você... Qual foi a cena, qual foi a imagem que você aprendeu. Aonde você foi condicionado. E se você sai desse nível intelectual e vai para esse nível. Aonde a memória foi criada. Você consegue mudar a sua trajetória. Você consegue. Porque você teve um insight. Você está consciente. E aí você muda. Não adianta querer mudança no nível intelectual. Você tem que ir mais a fundo um pouquinho. E aí você percebe realmente a clareza para poder mudar. Um outro tema que eu gosto de falar muito. E que está muito relacionado com a preocupação. É a questão do indivíduo não se sentir merecedor. Exatamente. Tem gente que tem um dom muito grande para sabotar a sua vida. Por que um dom muito grande? Porque quando as situações na vida da pessoa. Ela está indo tudo de bom e de melhor. As coisas estão acontecendo. Ela arruma um jeito de sabotar aquele crescimento. E aí entra também a preocupação. Mas vem com uma crença muito, muito sutil. E que é a crença do não merecimento. E talvez nesse momento você pense assim. Não, mas eu sinto merecedor de coisas boas. Eu sou merecedor. E mais uma vez. Você está no nível do intelecto. Como é que eu sei que eu tenho uma crença ou não de não merecimento? Olhando para os meus resultados. Quando eu olho para os meus resultados. É simples de ver se eu tenho uma crença de merecimento ou não. O não merecimento. Ele vem de situações vividas na infância. Seria a raiz. Algum momento onde você viveu uma situação. E às vezes não precisa ser nada. Não precisa ser nada extremamente doloroso. Porque quando somos crianças. Nós temos uma percepção diferente do mundo. Então, às vezes o pai se atrasa. Para ir buscar um filho na escola. E ele sente tanto medo de ser abandonado. Que aprende ali a sentir uma rejeição. E depois ele carrega aquilo durante toda a vida dele. Às vezes uma crítica na infância. Uma crítica pesada. Um julgamento. Palavras duras também. E isso fica ali no condicionamento da pessoa. Então, quando ela cresce. Quando a vida dela está dando certo. Ela faz de tudo para sabotar esse crescimento. Porque ela não se sente merecedora. Daquilo que ela está vivendo. E talvez ela esteja num nível mais profundo de vício emocional. Que seria o vício da preocupação. Ela conhece o sentimento da preocupação. Então, é como se ela se encontrasse bem. Quando ela se sente preocupada. Então, se ela está bem. Ela arruma alguma maneira de sabotar aquele crescimento. Através da crença e de não merecimento. Essa crença aparece em várias situações. Maneiras para ela sabotar. O crescimento dela. E aí, ela volta a sentir aquela preocupação. Que ela está acostumada. Porque ali é a zona de conforto dela. É ali que ela está acostumada. Então, como é que a pessoa sabe que ela está sabotando o crescimento dela? Como é que ela sabe que ela tem uma crença de não merecimento? Quando tudo está indo muito bem. Quando ela tem um trabalho legal. Ela está bem no trabalho. Quando ela tem um relacionamento que é bom. Que é um relacionamento legal. E ela, do nada, ela inventa situações, motivos. Para dizer que aquilo realmente não é bom. Que não é aquilo que ela queria. Que aquele trabalho não é o que ela queria. O chefe não é legal. E ela enxerga mesmo. Por quê? Porque a mente dela cria mecanismos. Para que ela enxergue situações onde ela desaprova. Aquela situação. Para ela voltar lá para aquele estágio inicial. Onde ela se sentia com medo. Onde ela se sentia preocupada. Ela está lá no vício emocional dela. Naquele lugar que ela conhece. Onde o corpo dela conhece. Onde o cérebro dela conhece. Então, ela sabota. Às vezes é um relacionamento. Ela encontra um parceiro legal. Companheiro. Uma pessoa que é bacana. Uma pessoa que ajuda ela. E que tem um relacionamento legal. E ela também acha que a pessoa enxerga. A mente cria mecanismos. Para que ela enxergue muitos defeitos. E aí ela termina de novo. Sabotando, terminando. Para sentir. Muitas vezes sozinha. Sente rejeitar. Volta a preocupação. Porque está sozinha. Alimenta todo aquele vício emocional. Também acontece com pessoas. Às vezes tu faz um elogio para a pessoa. A pessoa não aceita o elogio. Ela tem que te dar um elogio de volta. Às vezes tu convida a pessoa para sair. Para tomar um café. E tu quer pagar o café. E a pessoa não aceita. De jeito nenhum. Que você pague aquele café. Porque ela não se sente merecedora. Então são pequenos detalhes. Você fala algo para ela. Como teu cabelo está bonito. Que bonito o teu trabalho. E ela está sempre desconfiada. Ela acredita que aquilo não é verdade. Isso vem do não merecimento. Por isso. Que meditar. Ir para esse mundo interior. Se conectar com a sua consciência interior. Faz com que você perceba quais são as crenças. Quais são os condicionamentos que você tem. Que te impedem de viver a vida que você quer. Sem preocupação. Sem estresse. Sem briga. Porque uma vida saudável. É uma vida onde você vive em harmonia com as pessoas que você ama. Com a tua família. Com teu marido. Com teus filhos. Independente do que esteja acontecendo. Independente das atitudes. Mas você consegue estar bem com você. Para achar a solução. Daquela situação. Daquele problema. Como eu falei inicialmente aqui do vídeo. Você sai do nível. Do problema. Você entra no nível. Interior. Para achar a solução. Que você precisa para resolver. E essa solução não está no nível. O que você criou o problema. Isso é. Não está aqui no consciente exterior. No mundo dos teus sentidos. Daquilo que você enxerga. Aquilo que você vê. Não. Não está. Não está dentro de você. Isso você tem que se conectar com você. Com a tua essência. Como eu falei. Tem técnicas. Tem meditação. Tem. E eu falo muito aqui. Não só meditações guiadas. São ótimas meditações guiadas. Mas eu. Eu prefiro. As meditações que eu ensino. São meditações. Que vão mais profundo. E você. Não é codependente de nenhuma meditação. Você cria. A sua meditação. E aí você. Não importa onde você está. Você vai lá. E você vai. Realmente. Mudar aquela situação. E vai descobrir a crença. O condicionamento. Como eu falei para você. Não adianta você descobrir crenças. E intelectualmente. Você tem que ir mais a fundo. E você pode hoje. Sentar. E meditar. Cinco minutos. Focando na sua respiração. Você já deu um passo aí. Bem importante. Bem profundo. Para entrar aí no teu nível. Interior. E achar a solução aí. Da tua preocupação. Mas. Não sente. Pensando na preocupação. Sente. Pensando que você quer se conectar ao teu mundo interior. A solução vem. Você pode ter certeza. E tudo que acontece na nossa vida. É por algum motivo. Você pode ter certeza que. Se hoje você está passando um desafio. Esse desafio vai te fazer crescer. Isso é para o teu crescimento. Você pode até acreditar nesse momento que não. Mas. As situações que surgem na nossa vida. Elas nos fazem melhorar. Elas nos fazem crescer. Só que se você ficar. Parado. Se debatendo. Se vitimizando. Não assumindo a autorresponsabilidade. Você não cresce. E aí sim. A vida te traz mais situações. É mais dureza. É mais. Pancadão. Para que até que uma hora você. Sai assim. E diga assim. Não. Agora eu tenho que crescer. Agora. Eu tenho que buscar a solução. Eu vou evoluir. Eu vou me desenvolver. E aí as coisas começam a acontecer. Enquanto você não faz isso. A vida vai te trazendo. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Até que você diga assim. Não. Ok. Eu vou mudar. Eu vou descobrir qual é a crença. Eu vou descobrir qual é o condicionamento. Que eu estou vivendo. O que eu estou fazendo repetidamente igual. E aí você está assumindo. Essa autorresponsabilidade. E você trata. Você passa a ser aí. Um agente de mudança. Da sua própria vida. Então. Procure hoje. Seja qual for a tua preocupação. Relaxa a tua mente. Através da meditação. Através de exercícios respiratórios. E. Descubra quais são as crenças. Quais são os condicionamentos. Não só de forma intelectual. Mas descubra. Olhando para o teu mundo interior. Sentindo as sensações. A presença do teu corpo. Busque essas crenças. Ou de não merecimento. Ou qualquer outra crença que você possa ter. De abandono. De rejeição. Que hoje está fazendo com que você. Seja um viciado em preocupação. E quando você descobrir. Não de forma intelectual. Mas de forma interior. Quais são essas crenças. E esse condicionamento. Você muda a sua vida. No mesmo instante que você descobriu. Você dá um salto. Além aí. Do que você está vivendo hoje. E a tua vida começa a mudar. Então coloque em prática. Vamos lá. Porque a mudança. A vida acontece. Nesse instante. Espero que você tenha gostado. Do vídeo. Que eu possa ter contribuído. Para o teu crescimento. Se você gostou. Deixe teu comentário. Aqui comigo. Comente também aqui comigo. Qual é a sua maior preocupação. Hoje. O que te tira o teu sono. Tchau.